Para quem não lembra, a Marcela Carvalho, a nossa produtora baladeira, ela passou o feriado na Ilha do Mel, aqui no nosso litoral. A gente embarcou com ela nessa aventura desde que ela saiu em Paranaguá na última quinta-feira. Mas não é porque não tem balanço geral no domingo que ela parou, não. Final de semana também foi bem agitado e ela registrou tudo para mostrar para a gente agora. Bora lá, ver os resultados desse final de semana. Marcela Carvalho. Jibá, mais um dia aqui no camping, toda descabelada. Como é que eu tenho coragem de entrar no ar assim, meus anjos? Eu tenho, porque feriado é isso. A gente acorda a hora que a gente quer, a gente arruma o cabelo do jeito que a gente quer e é isso aí, ó. O destino de hoje? Farol. Vou pegar a trilha aqui agora para pegar o pôr do sol. Será que vai dar tempo? Vai dar sim. Uma galera ainda aqui em sentido farol, que é um ponto turístico aqui da Ilha do Mel, né? E eu vou mostrar para vocês como é linda a imagem. Vale a pena, hein? Eu já estou aqui na praia de fora, em direção ao farol. Eu já estou perto de Huertão. Olha lá. Olha lá. Falta encarar aquela subidinha ali, né? Mas eu treinei na minha academia, então eu acho que a subidinha eu vou encarar. E a gente vai seguir o rumo ali, porque o pôr do sol dizem que é maravilhoso, né? Então, bora lá, né? Um, dois, três, gravando. Jib, o mais legal dessas trilhas é que assim, ó, no caminho, para animar a galerinha, a gente vai criando uns raps, entendeu? Então, eu vou puxar aqui e o meu amigo Sérgio vai continuar. Ele que me ensinou. Estou no caminho do farol e eu vou mostrar para você que está um baralá, Bejeric TV. Aqui nós manda, é na improvisação. Vamos fazer legal, né? Para mostrar para o Gilberto. Uou! Arrasou, faz assim. Jiba, estou chegando aqui. Olha que coisa mais linda! Não, vale a pena, né? Vale a pena eu estar ofegante, né? Vale a pena cada degrau que eu estou subindo. Vale conferir. Cheguei! Cheguei chegando aqui no farol da ilha. É isso aí, chegamos no farol da ilha para ver esse pôr do sol que todo mundo diz que promete uma visão maravilhosa. Quero ver, hein? Quero ver se vai valer a pena mesmo ter subido tantos degraus. Gilberto, aqui, ó. Eu subi esse morro aí, sofri para subir, mas conheci uma galera massa aqui em cima. Conheci não, relembrei, né? Tudo Pernaguara. Oi! Aí, ó, vamos esperar o pôr do sol que nem a gente aqui, que subiu só para ver se o negócio é bonito mesmo. E é legal, galera? É a primeira vez? É top, é top. É top? Já vem sempre, então, pelo jeito? Sim. Ô, que massa, então, hein? Então dá um beijo aí para o Gilbertão. Beijo! E é assim, dando tchau para o sol, que eu abro a noite da Ilha do Mel, Gilbertão. E agora, bora para a baladinha? Eita, Giba, olha que luz maravilhosa. Já estou aqui no meio do camping, já está no horário do descanso, mas eu, que tenho título de produtora de baladeira, vou honrar esse meu nome, né? Então, eu estou indo para a festa e hoje vocês vão acompanhar o baita show. Bora lá? Dia amanhecendo aqui, ó. Sabadão. Bom dia, Gilbertão. Já acordei, né? Queria dormir mais, né? Mas você acha que eu dormi até tarde? Com essa sinfonia aqui dentro. Não dormi. Não dormi. Gilbertão, vou fazer um passeio diferente hoje. Vou pegar a bike aqui, com a minha família. E é isso aí. Vamos para o Forte? Para o Forte. Então, fechou. Olha onde eu estou. Eu estou no Forte, que é um ponto turístico super conhecido aqui da Ilha do Mel, que tem muita história. Era uma base militar que funcionava até a década de 80, né? Na verdade, a última vez que a base estava ativa foi na Segunda Guerra Mundial e, depois disso, acabou tornando-se aí um ponto turístico aqui da ilha, né? As pessoas passam por aqui porque a vista é realmente linda. Hoje a gente sabe que visitam aqui o Forte cerca de 3 mil pessoas por mês e, no feriado, passa por dia 300 pessoas. Muita gente, né, Gilberto? Mas a vista é maravilhosa. Então, quem vem para a ilha tem que conferir. Último dia aqui na ilha. Já estamos desmontando o acampamento. Acabou, mas é bom que a gente volta para a rotina, a gente volta a trabalhar. E, segundo, eu estou aí na RIC. Um beijo! Um beijo! Um beijo!